Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo sobre Star Wars, a Ascensão Skywalker. É galera, o filme já saiu já tem praticamente um mês, só que não param de sair notícias, novidades e coisas importantes e dessa vez é um roteiro vazado. Pra quem não se lembra, quem iria dirigir esse nono episódio seria o Colin Travel Row. Só que por causa de divergências de ideias com a Disney, ele acabou sendo demitido e eles recontrataram o J.J. Só que quando essa troca de diretores aconteceu, o roteiro de Rise of Skywalker já estava praticamente todo escrito. E foi isso que vazou na internet nesses dias. E realmente teriam várias coisas que seriam bem diferentes nesse final da saga Skywalker. Pra gerar mais polêmica num filme que já deu muita, né? Inclusive ultrapassou um bilhão de bilheterias nesse dia 15, mas realmente é uma decepção pra Disney. Mas agora eu vou ler aqui pra vocês a descrição completa desse roteiro que foi vazado. O filme seria chamado Duels of the Fates e não teria a presença do Imperador Palpatine. O foco estaria em Kylo Ren e Rey, dando sequência ao conflito de Os Últimos Jedi. E é até interessante a gente ler isso aqui, porque basicamente o J.J. mudou tudo que o Rian Johnson fez. É meio complicado o diretor alternar tudo que aconteceu nessa sequência. Mas sem enrolar muito, vamos continuar aqui. Kylo estaria desaparecido no começo do filme. Ele estaria em Mustafar andando sozinho pelo castelo de Darth Vader e sendo assombrado pelo fantasma de Luke Skywalker. Ele encontra um antigo Holocron Sith que o leva até alguém chamado Thor Valon, que foi um dos professores de Palpatine nas artes Sith. Com esse começo aí já dá pra ver que seria algo bem diferente. Não teríamos a volta do Imperador, que realmente foi algo bem forçado, não faz muito sentido. Então essa parte aí do Kylo Ren eu acho que seria bem melhor do que a gente viu. E o objetivo de Kylo no filme é acabar com os Jedi e com o Sith, pondo fim ao conflito entre esses dois credos. Falando um pouquinho agora do Finn, do Paul e da Rose. Eles teriam uma longa sequência onde roubam um Star Destroyer da Primeira Ordem. Em outro momento, Chewie pilota uma X-Wing. Kylo Ren teria uma cena de luta com Darth Vader. Provavelmente uma ilusão. Olha, eu não vou mentir pra vocês não. Eu acho que essa história poderia ser bem melhor do que foi apresentado pra gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu quero saber de vocês. Escreve aqui embaixo a opinião. Mas continuando. No final seria revelado que Kylo Ren matou os pais da Rey. Os fantasmas do Obi-Wan, do Luke e do Yoda iriam ajudar a personagem na luta final contra o Kylo. E em determinado momento, todos tentariam trazer Ben Solo de volta para a luz. Mas só que essa tentativa seria um fracasso e Kylo acabaria morrendo no final. Mas gente, essa é uma descrição bem curta mesmo do que aconteceria nesse roteiro. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês conseguem ver mais detalhes. Eu quero saber muito a opinião de vocês que me acompanham aqui. Qual versão vocês preferem? Essa que a gente viu no cinema do JJ? Ou essa história seria melhor de ser contada? Nada de Palpatine. O Kylo próprio seria o grande vilão do filme. Inclusive, teríamos até participação de Darth Vader e dos Espíritos dos Jedi. Que com certeza foi uma das grandes decepções do episódio 9. Não termos a presença desses caras. Então escreve aqui qual você acharia melhor. Que além disso a gente pode trocar uma ideia. E se você tá conhecendo coisa de cinema, já sabe né? Clica nesse botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais. Que tem muito conteúdo bacana lá também. O link tá aqui ó, no topo dos comentários. Mas então foi isso. Obrigado por assistir e valeu. Tchau.